Tá sabendo da novidade? Vou voltar pra ela. Ih, Rafa, você tá falando sério mesmo? Vai voltar pra ela? Vou sim, cara. Vou voltar pra universidade. Vou terminar meus estudos. Ah, bom. Isso aí. Hashtag seguindo em frente. Ah, lógico. Vou jogar? Faça como o Rafa. Faça o seletivo de inverno Univille e mude sua história. Inscrições abertas. Confira os cursos disponíveis em univille.br Boa, Rafa! Golaço! Golaço!